Oi, amigos! Hoje eu vou trazer mais uma dica para vocês de artesanato e eu vou ensinar a fazer um boneco de neve do Mickey. Vocês já devem ter visto em vários posts da Disney, porque esse boneco tem nos parques. E eu vou ensinar vocês a fazerem, ensinarem para suas crianças. É muito fácil, rápido e o material também não é caro. Você pode encontrar... Eu vou dar dicas de materiais que eu comprei aqui em Orlando, no Walmart. Mas eu sei que no Brasil, várias lojas de artigos para artesanato e eu mesmo na 25 de março em São Paulo, vocês vão achar tudo que eu vou mostrar aqui. Vamos lá? A cola de isopor no Walmart e essa cola aqui, ela custou, vamos ver aqui, R$ 4,97, tá? Cada bola dessa, eu comprei e paguei R$ 3,47. Vou marcar bem, ó. Tamanho e a bola, tá? Eu comprei essa base, que também é de isopor, que custou R$ 2,97, todos os valores que eu tô falando em dólar, tá? O saquinho de botão, se você tiver botões na sua casa também, que sobra de camisa. R$ 1,97 esse saco, tá? Esse saco com muito... Esse saquinho aqui tem bolas de multi-tamanhos, então eu comprei porque eu falei, ó, de repente saía mais em conta do que eu comprar separado. E essa de multi-bola saiu R$ 4,97, tá? O tecido eu comprei no Walmart também, eu comprei metade, meio metro, tá? Desse tecido que parece um cobertorzinho e paguei R$ 2,42. Ó, eu comprei esses snowflakes que custou R$ 2,64 no Walmart, eu não sei onde assim vou usar, tá? Vou deixar pro final. E essas bolinhas aqui, que essas bolinhas custaram uma base de R$ 4. Já tô morando aqui há um tempo e fazia muito tempo que eu já não fazia artesanato no Brasil. Mas eu acho o isopor aqui caro. Eu acho um pouquinho caro em relação ao Brasil. Eu não sei se é porque o imposto aqui é caro e o produto também carece, porque o isopor, né, é um artigo que contamina bem o ambiente. Mas vocês dão uma olhadinha, que talvez vocês achem em dólar um pouco caro. Mas pra nós aqui, né, é o que temos no momento. O Walmart é um dos lugares mais baratos pra se comprar material de artesanato. Nós temos a Joan, nós temos a Michael's também, mas por hora eu comprei tudo em um lugar só pra facilitar um pouquinho pra quem mora aqui, tá bom? Agora vamos montar. Então vamos lá. Eu peguei a base, tá? Você vê que nem tá muito centralizado aqui, depois eu centralizo com a bola. Coloquei a cola de isopor nessa base aqui um pouquinho. E agora eu vou pegar a bolinha e vou espetar aqui, né, sempre lembrando pra deixar bem centralizadinho. E vou colocar um pouquinho também de cola nessa parte onde vai encontrar o palito. Então, vou colocar um pouquinho pra dar mais firmeza, tá? Aí eu vou unir as duas barras, as duas pontas. Tenta colocar... Tentem colocar pra você ver que eu não coloquei muito não. Deixa eu mudar aqui, tá muito fora. Pronto. Tá mais centralizado, tá? E agora eu vou colocar a minha bolinha aqui, espetando no palito. Olha, já vai ficar aqui, ó. Tá bem centralizadinha, tá? Se você tiver com criança, cuidado que o palito pode vazar por trás, que eu não acho que a mãozinha. Então, basicamente, esse aqui é o corpinho, ok? Vamos fazer a mesma coisa na parte de cima. Colocar cola de isopor aqui. Tá? Espetar uns dois palitinhos. E colocar a outra bolinha. Olha aqui na bolinha de cá também. Cola. Coloca a bolinha aqui também. Vamos lá. Pronto. Aí, já tô com, ó. Dá uma olhadinha. Com boneco de neve, praticamente, né? Só que o nosso boneco de neve é Mickey. Então, nós vamos colocar as orelhinhas. E as orelhinhas, você vai fazer da mesma forma. Colocando palito e colocando cola pra formar o Mickey. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Mede direitinho. Vê onde você... Eu tô fazendo tudo a olho, porque, gente, eu não tenho costume de medir nada. Eu gosto de fazer tudo a olho mesmo. Nem sempre dá certo, né? Então, você vai pegar aqui. Pra você ver onde ela tá melhor. E você pode até marcar com um palito já. Uma vai ser aqui, e a outra vai ser aqui. Aí você já põe o palitinho aqui também. Um palito basta pra cada orelha Espeta bem Aí coloca cola Aqui Cola aqui E também faz na bolinha um pouquinho de calma Tá? Aí vai espetar também Pronto Coloca aqui também Olha, qualquer criança faz, gente Pronto, já virou um boneco de neve do Mickey Tá vendo? Agora nós vamos fazer a parte da decoração Que é usar o tecido pra fazer a touca Pra fazer o cachecol E pintar o rosquitinho e tudo mais Bom, amigos Pra fazer o... Eu tô horrível porque eu já peguei a minha régua de construção, tá? Então Então pra fazer o gorrinho e o cachecol, super simples A gente pode fazer também com cola quente A gente pode fazer também com cola quente Ou mesmo Não precisa nem usar cola quente Eu comprei meio metro pra sobrar pra fazer outros artesanatos Mas eu vou usar um pedaço super pequenininho Nessa minha pequena régua Tem aqui esses centímetros gigantes Depois eu vou confirmar com vocês O tamanho Eu vou cortar uma tira grande desse tecido pra fazer o cachecol Então vamos lá Então, amigos, eu cortei uma tira Um lado Eu vou cortar Olha Várias Pra formar o cachecolzinho Ficar aquelas pontinhas Dos dois lados eu vou fazer isso Tô cortando aleatório Sem medir Mas deve ter, assim, nesse corte aqui Uns Três centímetros, tá? Vou cortar Pra ficar Com carinha mesmo de cachecol Tá? Aí ficou assim Eu tô até com vontade de dar um nozinho Vamos ver se vai dar certo Pra ficar mais charmosinho Então vou pegar agora Vou dar um nozinho Olha O nozinho como vai ficar bonitinho Vou fazer dos dois lados iguais Ok? Vou deixar o nozinho bem apertadinho Pronto Olha Ficou o nozinho Com a guardinha E agora Vou fazer igual aqui E assim Vocês podem fazer de vários tipos Se alguém fizer um crochê Um tricô Faz Que vai ficar super bonitinho Se você tiver Sobra de tecido em casa Não precisa ser exatamente esse aqui Pode ser um outro tecido Que você tem em casa Uma blusa velha que você cortou Tá cheia de buraco Usa Um gorro de lã Tudo dá pra aproveitar, gente Vocês podem cortar Você fala Ah, isso aqui vai virar um paninho de chão Pega pra fazer artesanato Olha Virou Um cachecolzinho O que que eu vou fazer Eu vou colocar no pescoço do meu boneco Tá? Esse aqui vai ser o cachecolzinho dele Olha Aí você vai ver se você quer julgadinho Como que vai ser Depois a gente resolve aqui Olha O cachecol Deu Trinta Quarenta Quarenta Cinquenta e cinco centímetros Tá? Você pode dar uma esticadinha assim Então deu cinquenta e cinco centímetros O próximo ponto é pintar o rostinho Eu não uso nenhum tipo de molde ou base Eu faço a olho mesmo Você pode fazer com uma Canetinha normal de escola Com uma ré Com uma caneta permanente Eu vou Tentar fazer A primeira vez Com essa caneta da Posca Que eu pintei as bolinhas de Natal Mas na verdade Eu queria uma cor cinza Igual pra ficar igual da Disney Deixa eu ver se tem Uma permanente na cor cinza Pessoal Eu queria uma cinza Acho que ia ficar mais clarinho Mas não tem cinza Vou fazer no preto mesmo Então vou fazer os olhos Tá? A boquinha Já mostro pra vocês Como que liga Agora O bonequinho ficou aqui Assim Eu vou colocar Só uma boquinha aqui Marcada Com caneta Tá? Eu vou usar Essa caneta aqui Porque a retro Não pega muito bem Então vou marcar Uma boquinha E depois O próximo passo Eu vou colocar Um pouquinho de cola Nele E vou usar Esse snowflakes Mas nem precisa Eu só quero dar Um efeito mais de neve Mesmo Então vamos lá É que não pega muito É como se O isopor Parece um gelinho Mesmo Só dar uma Marcadinha E pronto Agora eu vou pegar Um pouco de cola Na verdade Vou até pegar Essa cola mesmo Que eu tenho Craft Bond Pode ser a isopor mesmo E vou colocar Em alguns lugares Um pouquinho Na orelha Um pouquinho Na cabeça Um pouquinho Na roupinha Pra colar O snowflakes Olha Espalhei cola Em alguns lugares O boneco Vou dar Uma espalhadinha Assim E vou jogar Aqui O snowflakes Ou pode ser Um glitter Também Porta cor Coloquei um pouquinho Aqui na cabeça Também O que que eu fiz Coloquei Ele dentro Desse Bolt Aqui Dessa bacia E vou jogar O snowflake Nesses lugarzinhos Que eu Eu ia pôr Com a mãozinha Devagar Mas como Gente Tô gravando Filmando Mas você vai colar Em tudo Esses lugarzinhos Você vai tentar Pôr um pouquinho Também Aqui Você vai colocando Aí até Dá uma apertadinha Pra aderir bem Pessoal Agora vou fazer a touca Eu vou pegar 20 centímetros Desse tecido E como A largura dele Era essa aqui mesmo Mas Mais ou menos Por uns 30 centímetros E vou fazer a touca Como Eu vou virar Ao meio Aqui Eu vou colar Com a cola quente E depois Eu vou dar um nozinho Aqui em cima Então vai sobrar Tecido Então deixa eu mostrar Aqui Como que eu faço Olha Olha Agora eu coloco A cola quente Aqui Como se eu fosse Costurar O tecido Dobrar Eu tô colando Eu tô colando no avesso Só metade E essa parte Aqui de cima Eu vou dar um nozinho Olha Olha Colei Agora eu vou virar Do lado direito Como se eu tivesse costurado Mas foi colado Aí vai ficar Como se eu tivesse costurado Nessa parte de cima Que eu acabei Não colando Porque Eu vou dar Um nó Então eu vou marcar Vou por aqui atrás A costura Que é colada E aqui eu vou dar um nó Por isso tem que deixar comprido Porque se a gente deixar curtinho A gente não consegue dar esse nó Aqui eu dei um nozinho Aqui na parte de baixo Eu vou dobrar Olha E essa parte de cima Eu vou cortar Mas não toda Porque eu vou fazer Que nem o cachecol Esse cortadinho aqui Aqui eu corto E aqui Até eu sinto bonitinho Mas eu vou cortar Então aqui O gorrinho O nó Aqui o picadinho E o dobrado E agora Isso aqui Eu vou colar Na cabeça Do boneco Mas dessa vez Eu vou colar Com a cola quente Mesmo Ok Bom amigos Acabei O bonequinho Coloquei umas luzinhas De LED Pra dar uma graça E o bonequinho É esse Se vocês gostaram Curtem Compartilhem Se inscrevam No nosso canal E esse é o bonequinho Um beijo E esse é o bonequinho E esse é o bonequinho